Otto Nielsen. Opa, maravilha! Qual é seu? Uma dos bidis pra abrir a porteira, né? Don't forget to remember. Eu falei pra vocês, vamos lá! Otto Nielsen! Nossa, que beleza, meu Deus! Que beleza, meu Deus! Que beleza, meu Deus! Que beleza, meu Deus! Don't forget to remember me And the love that used to be I still remember you I love you In my heart Our eyes are memory To turn the stars above Don't forget to remember me My love My love Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigada.